É difícil ser famoso nos dias de hoje. Sempre há repórteres ou fotógrafos por perto para assegurar que o mundo todo saiba de coisas que você preferia guardar em segredo. Não é possível comportar-se mal sem que o planeta inteiro logo fique sabendo. É claro que em um passado distante, quem governava não tinha esse problema. Não precisava se preocupar com a imprensa nem com o paparazzi, intrometendo-se em seus assuntos particulares. Estava a salvo das manchetes e colunas de fofocas. Até agora. Esta série pretende dar à mídia moderna a chance de revelar a vocês detalhes da vida das pessoas mais famosas da história. Neste episódio, conheceremos a vida particular de reis e rainhas da Inglaterra. A vida privada dos poderosos, reis e rainhas da Inglaterra. Rainha Vitória. A mulher que deu nome a toda uma era, associada à firmeza, à força da família, a altos e rígidos princípios morais. E John Brown. Esse escocês, seu atendente pessoal e amigo dileto, afastou-a da família e viveu com ela um relacionamento que na época escandalizou o país. Um caso clássico de vida privada bem diferente da fachada pública. E Vitória viveu assim 18 longos anos, pois não existia mídia para bisbilhotar. E ela podia dizer a todo mundo que não se metesse onde não devia. Hoje não seria tão fácil, mesmo para uma rainha, pois obviamente os impiedosos cartunistas dariam asas à imaginação. Agora, isso é o que eu chamo a caber, Mr. Brown. Eu não acho que a senhora que a Queen Victoria teria teria conseguido com isso tanto com John Brown. E às vezes me fazia pensar de Charles e Camilla, que eles tentaram e queriam, e não era como se mantém. Não era como ela poderia ter feito isso. E é interessante a especulação de especulação sobre se ela teria terminado, ou se ela teria sido forcedida para fazer um homem honesto. E se nós tínhamos que isso. Eu não tenho ideia, eu suspeito não. Eu acho que isso não teria permitido ter acontecido. E aquela certeza que eles derivam de fato, eles não tiverem ter. Eu acho que nós tivéssemos um tempo muito difícil com isso. E eu acho que isso teria sido exposto, e eu acho que, ultimamente, isso teria sido impossível para eles, porque eles não tiverem ter acontecido. Rainha e atendente em folganças John Brown era um guarda florestal escocês, e fora chamado pela rainha para se tornar seu atendente pessoal permanente. Embora a rainha reclamasse da vida escandalosa do filho Alberto, os boatos sobre seu relacionamento com John Brown cresciam cada vez mais. Prince Albert had strongly, very warmly, recommended John Brown to her as her outdoor personal companion. Of course, she obviously obeyed Prince Albert, and it wasn't long before she was making informal conversation with him, and he'd answer back. There developed quite a little rapport, and I think because she was queen and he was only a ghillie, there wasn't any thought of any impropriety about it, but certainly she unbent before him in a way that she never did before. A rainha passou a confiar cada vez mais em Brown, e no fim os dois nada faziam para esconder sua amizade especial. Eram muitos passeios ao ar livre. Imaginem como isso repercutiria no público caso um paparazzo vendesse suas fotos aos jornais de domingo. Pombinhos, Vitória e o Novo Servente O escocês, que era bom copo e bom garfo, gozava de popularidade com a rainha, mas fez muitos inimigos na corte, que se ressentiam de sua presença e influência sobre a rainha. Não tardou para que os mexeriqueiros começassem a espalhar boatos aos quatro ventos. Vitória e Brown tinham se casado em segredo. Ela tinha dado à luz o menino quando esteve na Suíça. Tudo boataria, mas um tabloide moderno teria feito a festa com esse material. Eu acho que nós estamos fascinados pelo que aconteceu com a rainha Vitória e Brown porque ele era o que ele era. Seguimos especulados sobre o que aconteceu hoje, se Prince Philip died 15 anos atrás, leaving a Queen como uma boa-tia, muito bonita, muito bonita, com sua própria vida, com sua própria vida. Eu acho que a mídia e o mundo teriam absolutamente tolerado a ideia de que ela tinha um companheiro. Um homem de sua própria, obviamente titulado, tinha que ter sido, mesmo, um vitor. Não teria nenhum outro jeito, eu acho, que ele teriam adquirido esse status. Eu quero dizer, um homem único seria um suspeito e um divórcio seria muito risqué. Não só os mexeriqueiros incomodavam Brown. Toda a família real o desprezava. Queen Victoria bustled about interfering with everybody, e ele também era. Ele não permitia que as pessoas visitam a Queen ou ir para ver a Queen. Ele era, obviamente, um complicado cara. Ele não era um homem que gostaria de ficar completamente em os shadows, e ele gostaria de ficar de seu peso a pouco, mas isso era o que atratou ela. E ela não era um homem que ia estar em um lado e ir para ir para o seu beck e call. O Prince de Wales, Bertie, O Prince de Wales, Bertie, o Prince de Wales disse, ele pode falar com a Queen sobre qualquer coisa. E nós, seus filhos, estamos restritados em os sujeitos que podemos falar com ela sobre. John Brown morreu em 27 de março de 1883 com apenas 56 anos. A entristecida rainha escreveu, Chorai comigo, pois o melhor e mais honesto coração deste mundo deixou de bater. Minha tristeza é enorme, e não sei como sobreviver a ela. A rainha sobreviveu 18 anos. Quando morreu em 1901, seus inimigos membros da família real puderam se vingar do homem que odiavam, mas que havia cativado sua rainha. O novo rei, Eduardo VII, filho mais velho da rainha, mandou que todas as estátuas e bustos de Brown fossem imediatamente desmontados e destruídos. Essa foi a primeira coisa que Eduardo fez sem precisar pedir permissão da mãe. Pelos padrões de hoje, o modo como a rainha Vitória tratava o filho, de apelido Bertie, seria considerado abusivo. Não fisicamente, mas mentalmente. Porque ela fez uma longa e maldosa campanha contra o filho, o que manteve os jornais da época bastante ocupados. O Pito de Vitória Bertie aguenta o tranco Vitória sempre teve um relacionamento interessante com os homens. Um deles em particular que levantou muitos mexericos foi Lord Melbourne, o primeiro ministro britânico quando Vitória foi coroada rainha em 1837. Era 40 anos mais velho que ela, mas parecia gostar em demasia da jovem e inexperiente monarca. Seja como for, Lord Melbourne tornou-se a figura masculina mais importante na vida de Vitória, até que ela conheceu e se casou com o grande amor de sua vida, o primo Alberto de Saxe-Colborg. Casaram-se em fevereiro de 1840, três anos depois de ela ter subido ao trono. Aos 21 anos, a rainha Vitória teve a vida totalmente mudada porque se apaixonou profundamente por seu erudito e culto marido alemão. Ele despertou sentimentos que se achavam enterrados fundo devido à severa educação que Vitória recebera. Principalmente, seu lado sensual desabrochou, um traço bastante comum em todos os monarcas anoverianos. Com o passar do tempo, ficou difícil imaginar Vitória como uma sereia, mas assim ela foi descrita nos jornais da época. Por sorte, Alberto podia satisfazer sua rainha, que em troca lhe deu nada menos que nove filhos nos 17 anos que se seguiram. Alberto Eduardo foi o segundo filho. Nasceu em 9 de novembro de 1841 num parto difícil e doloroso para a rainha. Entretanto, ela parecia encantada com o recém-chegado. O segundo no espaço de um ano era o primeiro herdeiro masculino da linhagem real da casa de Hanover. E a rainha e o consorte estavam determinados a prepará-lo para a difícil arte de reinar. Assim, quando Eduardo completou sete anos, Alberto e os tutores puseram mãos à obra. Educação, educação, educação. Era o que queriam dar ao menino. E excluindo quase todo o resto foi exatamente isso que ele recebeu. Havia uma equipe de tutores produzindo o mais rosto que você poderia imaginar para esse jovem, jovem, ele foi dado seis ou sete horas de estudos todos os dias, seis dias por semana, sem ler lente, um exercício físico físico para o resto do tempo. E os tutores foram dado as instruções específicas de que ele ir à cama físicamente completamente cansado toda noite. mas Vitória começava a mostrar sinais de profundo desgosto pelo filho que considerava teimoso e indolente. Por isso, o regime do rapaz tornou-se ainda mais opressivo. À medida que crescia, o jovem desenvolveu gosto por mulheres, diversão e música, mas Vitória e Alberto não lhe davam nada disso e pressionavam o príncipe que começava a gostar da vida social. No verão de 1861, a situação piorou. Bertie caiu-se de amores por uma atriz, Nellie Clifton. O príncipe e a atriz, a história secreta. Ele estava em manoeuvros na Irlanda e seus colegas, depois de uma partida, uma noite, eles conseguiam desmarrar uma atriz em sua tenta, Nellie Clifton. Bem, eu acho que ele foi na sua tenta e encontrou essa criatura dentro e gostou muito. Mas, claro, eles ouvem sobre isso em Londres. A reação do príncipe Albert e a Victoria foi simplesmente não falada. A paixão por uma simples atriz não era o que a rainha e o príncipe consorte esperavam do filho. Quando a história chegou aos ouvidos do pai, este comentou, foi o pior choque que já sentia em minha vida. O triste comentário ficou na cabeça de Victoria. Numa visita que fez ao filho em novembro de 1861, o consorte caiu doente e nunca mais se levantou. O príncipe Alberto sucumbiu à febre tifoide em 14 de dezembro. Vitória ficou arrasada e inconsolável. infeliz rainha chora seu Alberto mas a tristeza da rainha achava-se agravada por outros sentimentos amargura, raiva, desprezo e desgosto pelo filho que a seus olhos causara a morte do amado marido. Era bobagem, claro, mas Vitória não pensava assim e escreveu por mais pena que eu sinta de meu filho não posso mais vê-lo sem estremecer. E passou os 40 anos seguintes vingando-se do filho. Você esperava que um jovem se levasse as regras do governo e levasse as responsabilidades depois disso, mas ela escreveu que Bertie não deveria ser colocado em qualquer de todas sociedades ou comissões ou presidire em qualquer de todas as procedências científicas em que o seu pai tomou tão prominente uma parte. Ela deliberadamente, desde o começo, o excluiu especificamente de qualquer responsabilidade. Assim, não foi surpresa que o humilhado príncipe, impossibilitado de desempenhar suas funções, recuasse para o mundo do álcool, jogo, caça, dança e agisse com rebeldia, andando com amizades que Vitória desprezava e odiava. nem foi surpresa que buscasse conforto nos braços de amantes que lhe davam o que sua frígida mulher recusava. Afinal, ser rejeitado pela mãe é ruim, pior é ser também pela mulher. Portanto, da próxima vez em que os políticos falarem de voltar aos valores vitorianos, seria muito bom questioná-los a fundo. A vida de rei na Inglaterra medieval era bastante difícil no mais das vezes. Havia gente demais querendo esse posto. Claro, nem todos podiam pôr as mãos na coroa, por isso havia uma luta surda para ganhar a preferência de quem a ostentava na cabeça. Todos os cortesãos tentavam achar seu lugar no coração do rei. Este é Piers Gaveston. Se alguém conseguiu a afeição de um rei, foi ele. Piers era o favorito de Eduardo II que subiu ao trono inglês em 1307. Não só favorito do rei, como na verdade seu amante. O rei apaixonado. Chocante. Ele era extremamente fome de Gaveston homossexual. Mesmo na época havia um medíívalo que disse que nunca sabia ninguém que amava outro homem tão grande como ele. Não era brincadeira ser homossexual na puritana Inglaterra da Idade Média. A homossexualidade era considerada uma heresia, um pecado contra a natureza. Quem a praticasse tinha, diziam, bilhete direto para o inferno. A ideia de um rei abertamente homossexual disserto não é tão chocante hoje. Eu acho Mas, meu Deus, seria interessante. Mas, algumas caricaturas em um tabloide chamariam o rei à razão e o tornariam mais cuidadoso. Eduardo não ganhara as preferências do pai, Eduardo I, que suspeitava profundamente das relações do filho com Gaveston. Como príncipe, Eduardo tentara persuadir o pai a doar terras ao amigo. Mas, o rei ficou tão furioso com a sugestão que atacou fisicamente o filho e expulsou-o do quarto. Eduardo I era um guerreiro apelidado Martelo da Escócia. E achava-se amargamente desapontado com o filho que se dedicava a estranhos passatempos como assentar tijolos. Algo que ele considerava impróprio para um príncipe. Tão diferentes eram pai e filho que correram boatos de que o príncipe não nascera da semente do rei. Eduardo tornou-se rei em 1307, casando-se no ano seguinte com a jovem Isabel de França. Ah, Isabel! Pobre e infeliz Isabel, destinada a tornar-se uma das mais aviltadas rainhas da Inglaterra. Almost every royal marriage in those days, which was an arranged affair, it was political. You know, to begin with, she was just a little 16-year-old. When she married him, she was quite an innocent, sweet young thing, quite unversed into the sort of world that she was being brought into. Edward, I don't think he could care less about a 16-year-old princess he'd never seen, and he himself was 24, so it was an eight-year gap. Talvez a rainha tivesse visto os sinais quando Eduardo insistiu que Gaveston carregasse a coroa e a espada de Santo Eduardo na cerimônia de casamento. Mexericos da corte davam conta de que Eduardo passara todos os presentes de casamento a Gaveston. O banquete foi organizado por ele, mas acabou em desastre. A comida estava ruim e foi servida com grande atraso. Em vez de se afligir, Piers jogou a culpa do fiasco nos criados. Mingau no casamento. Piers culpado. Em 1311, os barões que a essa altura achavam-se fartos do poder crescente de Gaveston decidiram que estava na hora de agir. E armaram tamanha confusão que o rei decidiu mandar Gaveston sumir por algum tempo. De comum acordo, ambos resolveram que Piers faria uma viagem ao Estor. Assim, acompanhado de imenso secto, Eduardo foi ao porto de Bristol, onde se despediu do amigo emocionado. A reina despediu da França. Mas logo roia as unhas de saudade do amor ausente. Sem ele, era-lhe impossível viver. Assim, Gaveston foi rapidamente chamado para tomar seu lugar ao lado do rei. Dessa vez, porém, muita coisa estava em jogo. Muito melhor faria Gaveston mantendo-se afastado do país. Mas não era seu estilo. Talvez ele achasse que, com o rei de seu lado, estava a salvo da ira dos barões. Pois enganava-se. No fim de 1309, começaram a correr boatos de que o favorito do rei voltara à Inglaterra e achava-se descansando no sul. Foi o quanto bastou. Os nobres, principalmente o duque de Warwick, não tolerariam o segundo desafio. Warwick era um homem rude e vingativo, que Gaveston apelidara Fera Caçadora. Infelizmente, para Gaveston, a mordida dessa Fera era tão forte quanto seu rugido. E a Fera estava resolvida a cravar os dentes na presa. Em 1312, chegou sua oportunidade. Certamente, no tempo de Edward II, e através de muitas histórias histórias, você teve esses grupos muito poderosos de titulares, barons, duques, o qual que eles tinham. Eles tinham enormes quantos de dinheiro, enormes quantos de dinheiro. E o seu status, e o seu status em seguida, na sociedade britânica não era dependente do governo de patrônio. E eles foram capazes de mover e literalmente retirar Gaveston. O que aconteceu recentemente é que esse papel foi tomado pela mídia. e talvez não seja uma coincidência. Nós chamamos de barons de mídia. Os barons eram de ambos. E ambos foram fugidos do norte. Eles foram para Newcastle, primeiro de tudo. E foi bem claro que eles iriam ter caçados. Então, eles se separaram. E Edward foi para York, Gaveston foi para Scarborough. Depois, eles o caçaram. Eles o procederam para levar para Londres. Para o belo favorito do rei, a festa tinha definitivamente acabado. Nobre senhor, tenha piedade de mim, disse ele a Warwick. Mas a fera caçadora não tinha vontade de largar a presa. Gaveston foi levado a Blacklow Hill, uma cidade encravada no centro da Inglaterra. E sem cerimônia nem piedade, foi decapitado. Sem lágrimas para Pears. Muitos nobres da corte acorreram a Blacklow Hill, a fim de presenciar a execução e ter certeza de que Gaveston fora finalmente eliminado. Hoje, é claro, não haveria necessidade de nada parecido. A imprensa teria acabado com Gaveston muito antes do Machado. Ou não? Dizem que Eduardo chorou Pears como um pai chora o filho. Minha dor por Eddie Mas os favoritos vêm e vão. E Eduardo logo foi consolado por outra sedutora companhia masculina. Chamava-se Rio Dispenser. Era um jovem cortesão, não tão elegante quanto Pears Gaveston, mas igualmente ambicioso. E se tornaria igualmente impopular. Hew dispensas seus favoritos longe e longe. Trabalhando ao lado do pai, que também se chamava Hill, o jovem rapidamente tomou o lugar de Pears Gaveston. They were very staunchly loyal to Edward right the way through the first part of his reign. The elder Dispenser was an honourable man, though very greedy and acquisitive. But the younger man was exactly the same age as Edward II himself. When Gaveston went, he sort of took over his role. He made the younger one, Chamberlain, and he remained Chamberlain for almost 20 years. And he did a lot of good to the country. He also did a lot of good for himself. Mas quem quisesse uma vida sem problemas devia passar longe da posição de favorito do rei. As espadas logo foram desembainhadas, em particular contra o jovem Hill. As coisas começaram a azedar em 1316. Nesse ano, Eduardo finalmente reconheceu que não sabia governar o país. E decidiu que faria melhor se passasse o controle aos barões. Eddie vai passar o bastão. Não era uma boa notícia para os dois Dispenser, que, tal como Gaveston, agora se achavam em colisão com a poderosa nobreza. Havia ainda outro agravante. A rainha também odiava os Dispenser. Talvez não tanto quanto odiava o marido que a ignorara, humilhara e ofendera. Mas odiava-os do mesmo modo. Havia um problema diplomático com a França. Ela era a filha de Edward e a filha do King de França. Então, o povo pensava que ela era a perfecta pessoa para interceder entre os dois. Ela era muito cunha. Ela era mais no mais o 16 anos. Ela era mais conhecida com a gente antes. Ela aprendeu muito nos anos. Quando ela chegou a França, foi claro que ela era um apoio de seus supporters. Em particular, o que ela tinha ela era o que era Roger Mortimer. E ela engenheceu Mortimer's escape from the tower. Ele shined down a rope from the tower. Made his way to France. And there they lived in open adultery. O casamento é um laço sagrado entre homem e mulher. Mas alguém se interpôs entre mim e meu marido para desatar esse laço. Só voltarei quando esse intruso for removido e usarei trajes de viúva até conseguir me vingar. Três é demais em um casamento. Não era preciso ser um gênio para saber quem era o intruso. Isabel tramou a cruel vingança passo a passo. E não tardou em realizá-la. Em setembro de 1326, ela desembarcou na Inglaterra com algumas centenas de seguidores, tendo ao lado Eduardo, o filho mais velho, então com 13 anos. Era o futuro Eduardo III. Os dispensers são dispensados. Para os dispensers, tal como acontecera com Gaveston, o fim achava-se próximo. Rio Pai teve morte mais branda. Foi enforcado em um patíbulo comum de Bristol e esquartejado em seguida. Para Rio Filho, reservou-se algo especial. Primeiro, ele foi levado a Heerford, perto de suas terras, nas Charnecas de Galhes, tendo por vestimenta um saco e cinzas. Foi insultado e apedrejado pelos aldeões nos vilarejos por onde passava. Após um simulacro de julgamento, ele foi içado a uma escada, onde sua genitália foi cortada e jogada ao fogo, como punição pelos atos desnaturados que ele praticara com o rei. Mas a rainha não estava satisfeita. Ainda fazia questão fechada de se vingar do negligente e detestado marido. Primeiro, Eduardo II foi deposto. E o filho foi coroado rei Eduardo III, a 29 de janeiro de 1327. Pela primeira vez na história da Inglaterra, uma rainha e seu filho destronaram o monarca. Nas três semanas que se seguiram, o ex-rei foi chutado de um castelo para outro. Na verdade, ninguém sabia o que fazer com ele. Até a sinistra noite de 20 de fevereiro no castelo de Buckley. Deixemos que Hollinshead, cronista da época, descreva o que aconteceu ali. Esmagado sob o peso de uma enorme tábua, Eduardo foi subjugado e empalado com um chifre. Em seguida, enfiaram-lhe no corpo, através do chifre, uma tenaz em brasa, que, empurrada até as entranhas, queimou-lhe o ventre por dentro. Por fora, todavia, nada se percebia. Dizem que os gritos do rei em agonia podiam ser ouvidos nas aldeias mais próximas. Isabel finalmente realizar a sua terrível vingança. Um sufoco no rei inútil. Se a imprensa popular de hoje descrevesse o rei Jorge IV, certamente usariam termos como vistoso e encrenqueiro. Jorge encrenqueiro. Era beberrão, glutão, viciado em drogas, mulherengo e fantasista. Sem falar na autoindulgência. Na incrível capacidade de fazer dívidas e na mania de largar amigos e aliados políticos sempre que lhe conviesse. Nascido em agosto de 1762, filho mais velho de Jorge III e da rainha Carlota, Jorge era bem apessoado. De penetrantes olhos azuis e com pleição harmoniosa. Sim, o jovem Jorge era um príncipe muito popular e o país esperava dele grandes feitos. Não só os pares da corte georgiana, mas também o povo humilde. O belo Jorge, príncipe do povo. Mas os famosos hormônios da família não tardaram a se manifestar. Jorge tinha levado uma vida regrada, mas quando pôde se mover com maior liberdade nos círculos sociais, começou a conhecer as mulheres. O primeiro objeto de seus desejos foi a famosa atriz Mary Robinson, dona de beleza e estonteante. Os boatos ferveram. Diziam que Jorge havia declarado eterno amor à atriz. Eterno, isto é, até que outras jovens abençoadas pela prodigalidade do príncipe aparecessem. E não havia dúvida. Jorge era considerado atraente pelas damas. Um verdadeiro presente para os cartunistas de hoje. As extravagâncias e paixões de Jorge aumentaram ainda mais o abismo que o separava do pai. De fato, o rei Jorge III era um severo pai de família, que considerava o comportamento do filho simplesmente abominável. Eles eram dois totalmente diferentes personagens. As eu disse, Jorge III era muito moral, muito upright, muito quieto e muito domesticated. Príncipe, muito inteligente, muito articulado, muito artístico, muito exhibitionista. E eu acho que ele simplesmente burstu fora do que o pai queria que ele fosse para ele. Eles queriam o melhor para ele, e eles estavam tentando fazer ele ser bom. A essa altura, o príncipe achava-se pesadamente endividado. Mas tudo parecia em ordem, pois em 1783, ele se mudou para o esplendor de Calton House, em Londres, recebendo do pai uma pensão de 50 mil libras anuais. Além disso, o parlamento concedeu-lhe um bônus de 30 mil libras para cobrir suas dívidas. Mas Jorge não resistiu à elegância da nova mansão onde morava. E num piscar de olhos, os gastos com mobília e reformas chegaram à estratosfera. E de novo, o incorrigível príncipe se viu atolado em dívidas. Dessa vez, da ordem de 250 mil libras. Mas Jorge resolvera se apaixonar de novo por uma mulher mais velha que ele, Maria Fitzherbert. Dessa vez, o romance trouxe dores de cabeça. Ela era um commoner. Agora, eu sei que isso não significa quase nada a nós hoje, mas até o 20ºC, kings marriam princesses. Mas é pior do que isso, porque o Royal Marriage Act de 1772, e isso irá invalidar qualquer marriage que ele pode fazer, se ele marriu alguém de 25 anos, mas ainda ainda era 25. Foi ainda pior do que isso, porque ela era católica. Agora, o ato de sétilmente em 1701 fez o impossível para nenhum príncipe que se casasse um papista para se acelerar no trono. E a pobre Maria Fitzherbert era um papista. Também, ela era uma mulher morral, e ela não seria sua mistress. Mas Jorge não era homem de desistir por motivo tão pífio, e casou-se com Maria. Só que em segredo. Chegou a subornar um ministro anglicano para oficiar a cerimônia. Imaginem quanto não valeriam algumas fotos tiradas por um paparazzo indiscreto nos dias de hoje. Sem demora, a história do casamento chegou à corte londrina. Mas o príncipe simplesmente negou tudo. Isso é um escândalo? Esbravejou ele, indignado. Mas esqueceu-se de mencionar que era verdade. Terá Jorge casado? O príncipe tentou levantar fundos a fim de pagar o que gastar em sua mansão. Mas o pai recusou-se a abrir os cofres do tesouro mais uma vez para satisfazer o insaciável e pródigo rapaz. Em poucos dias, o príncipe era perseguido pelos credores. Para o mudança, o príncipe está sendo perseguido. Não lhe restava a alternativa senão cortar despesas. Os cavalos de corrida foram vendidos e a criadagem reduzida. Mas o principal foi o ato público de contrição feito pelo príncipe, que prometeu solenemente retirar-se da vida social até pagar todas as dívidas. O parlamento gostou do discurso. O suficiente para conceder-lhe mais 160 mil libras que o ajudariam a recuperar a solvência. Até o rei acrescentou 10 mil libras à pensão anual do filho. Portanto, o príncipe, além de contar mentiras ao parlamento, recebeu dinheiro público para sanar suas combalidas finanças. As manchetes modernas, de certo, não descansariam um minuto. Endividado até o pescoço, é um saco sem fundo. Qual foi a resposta de Jorge à generosidade parlamentar e paternal? Mais despesas e extravagâncias, dessa vez para construir o magnífico pavilhão de Brighton. O pavilhão existe até hoje. Um espetacular testemunho do extremo bom gosto de Jorge e de seu talento artístico. E um monumento a seu gênio para gastar dinheiro. O pavilhão de Jorge custou milhões. Tendo por pano de fundo sua vida amorosa, Maria Fitzherbert fora descartada. E os primeiros sinais de loucura do pai, Jorge foi forçado a aceitar a união com uma princesa europeia. Aliás, esse seria o único modo de ele conseguir que o parlamento, de novo, pagasse suas enormes dívidas. A feliz escolhida para a noiva foi a prima de 27 anos, princesa Carolina de Bronxwick. Impossível imaginar uma noiva menos adequada para o trepidante Jorge. Carolina era gorda, desajeitada, nada feminina e pouco ligava para a higiene pessoal, assim como a aparência. Na verdade, parecia não dar a mínima importância a tais itens mundanos. O primeiro encontro entre o noivo e sua prometida foi pouco menos que calamitoso. Ele a viu, virou-se e disse ao criado, não me sinto bem, por favor, um copo de brande. Por outro lado, Carolina achou o noivo gordo e diferente dos belos retratos que lhe haviam mostrado. Estava pronto o cenário para outro infeliz casamento real. A cerimônia teve lugar a 7 de abril de 1795. Jorge ficou espetacularmente bêbado no banquete e passou grande parte da noite dormindo. Entretanto, a certa altura, ele conseguiu se levantar e consumar a união. Foi a primeira e única vez em que ambos partilharam a cama como marido e mulher. Enquanto isso, Maria Fitzherbert voltou à cena. E a cama de Jorge. Carolina decidiu, então, que também podia fazer o que quisesse. Ele foi postado, eu acho, com um problema, porque ali foi a Carolina comportando grotesquamente e ele forbade a qualquer pessoa a orar para ela nas igrejas, a falar dela. Pobre família real. Em 1811, o rei Jorge III, cuja vida se estiolava em surtos periódicos de insanidade, foi julgado incapaz de desempenhar os deveres de rei. E em fevereiro desse ano, o príncipe Jorge foi proclamado regente. E contra todas as expectativas, ele se saiu muito bem. Jorge III morreu a 29 de janeiro de 1820, e o príncipe regente ascendeu ao trono aos 58 anos como Jorge IV. Sua primeira providência foi dar um jeito de desfazer o desastroso casamento com Carolina e evitar que ela se tornasse rainha. A seguir, deu-se um dos mais cruéis episódios da história real inglesa. A coroação aconteceu em 19 de julho de 1821 com uma ausência muito notada. A coroação real. E a rainha? Sob ordens expressas do rei e apesar das desesperadas tentativas de Carolina de entrar na abadia, foi-lhe negado o direito de assistir à cerimônia e dela tomar parte. Ele estava dentro e a Caroline came swirling up to Westminster Abbey having the doors closed against her everywhere she went. Nessa história, há ecos do ocorrido com Diana, princesa de Gales, que também era a herdeira da coroa e cativou o coração do público inglês mais de 250 anos depois. do que o que aconteceu com a Caroline de Brunswick? e ela era, em uma sensação, uma paria. Não se esqueça de que o resultado final foi que a princesa Diana acabou de sair com o sonho de um agressor, um agressor muito agressor e um agressor muito rico, mas, em seguida, um agressor. O imperador Napoleão, implacável inimigo da Inglaterra, morreu a 5 de maio de 1821. Um cortesão muito animado foi levar a notícia ao rei. Majestade, alegrai-vos, vosso maior inimigo morreu. Carolina, replicou o monarca deleitado. Jorge pensou que o cortesão se referia à rainha. Apesar do desapontamento, o rei só precisou esperar três meses para ouvir a notícia. Carolina finalmente fez o que todos esperavam e expirou a 7 de agosto. A pobre mulher sabia que estava morrendo e queria, que estava morrendo. Ela queria que a placa para ser colocada. Caroline, a Injured Queen, King George IV, ele ordenou que isso fosse tomado. E a partisans stuck-se back on again. E a partir do norte, se fossem ou não, você nunca sabia. O público, certamente, no tempo, sided com Carolina Brunswick. Eu, como a nation, like to side com a underdog. Carolina Brunswick, unfortunately, unlike Diana, was not all so beautiful and photogenic, but if you, you know, nobody's in any doubt as to who the public preferred. Encharcado de copiosas doses de brande e impulsionado por outro tanto de laudano, o rei Jorge, nos últimos anos, refugiou-se em um mundo em que realidade e fantasia eram uma coisa só. Seu declínio mental e físico continuou até junho de 1830, quando seu organismo parou de funcionar por completo. Jorge morreu sem o amor do povo, que se cansara de um monarca que levara a uma vida de dissipação e que soubera resistir a tudo, menos as tentações. Um homem que se preocupara com a reputação e com o lugar na história, mas não soubera merecer nenhum dos dois. Embora a história viesse a desdizer William Savage Lander, esse escritor resumiu o sentimento de toda a nação ao escrever o seguinte Quando o quarto desceu à terra, Deus seja louvado. Os Jorges acabaram.